A CIDADE NO BRASIL Quem viu a terra rachada por falta de água Sabe que corpo cansado o choro não lava Quem cria a ovelha e volta cansado com a palma Escola a sola do pé e faz calo na alma Na grande terra rachada e poeira do ar Lembrança da mulher a fada é o que faz melhorar Na reta rachada madrugada é o que faz importar Na noite a dia dela é o que faz eu lembrar Na prevenção a libertação sobre a cabeça Sentindo a gruda sem se matar Com tudo aquilo que eu me faz que acontece Esquecendo que Deus fala em si nós sempre a olhar 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 E Deus mostra a cara pro povo através do calor e do sol E o povo guerreiro que não perde a fé e todo dia ainda faz oração E um cantador de viola transforma a tristeza da vida em canção Da reta de barco, vivendo, cantando a pena E vivendo assim sempre tem tempo nem caber de virar A canção sem morrer em canção e de todo problema E vivendo o povo lá em cima que reza por sua maravilha A prevenção a libertação sobre a cabeça Sentindo a gruda sem se matar Com tudo aquilo que eu me faz que acontece Esquecendo que Deus fala em si nós sempre a olhar 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 E a olhar Escola Um No Já Outro Tchau, tchau.